MÚSICA Mas essa mala tá pesada demais, né? É, meu bem, pede pra alguém te ajudar. Mas quem quer? Vem com a minha mão. Boa noite. Cavaleiro, por favor, cavaleiro. É o seguinte, eu sou novo aqui na cidade. O senhor podia me ajudar a levar essa mala até o hotel? Ah, que isso, moça. É que nós não trabalha, não. É que nós só pesca. Será que ninguém trabalha aqui nessa cidade? Olha aí, meu bem, fala com esse. Vem outro aí, olha aí, olha aí. Cavaleiro, faz favor. Oi, meu. Faz favor. O senhor quer ganhar uma graninha pra me ajudar aqui nessa mala até o hotel? Ué, moça, e a minha pescaria é ficar pra quantes? Ó, o senhor vai me desculpar, moço, mas... Eu nunca fiz força até hoje. Não é hoje que eu vou começar, não, senhor. Com licença, viu, senhor? Será que só tem vagabundo aqui nessa cidade, senhor? Oxe, filho. Olha aí, olha aí, olha aí esse aí. Fala com ele. Cavaleiro, faz favor. Cavaleiro não, que eu não tenho cavalo. É o seguinte, cavaleiro, a minha mala está pesada. Sim, mãe, o que que eu tenho com isso? A mala não é minha, é bonita, mas não é minha. A mulher é boa, mas não é minha. Eu não tô chegando na cidade. Azar seu. Da próxima vez, o senhor compra uma mala mais leve, né? O meu negócio mesmo é pescar. Mas é inacreditável. Olha, pelo menos tem que ter um homem nessa cidade de trabalho. Olha, meu bem, tem sim. Aqui me vem vindo com uma enxada. Cavaleiro, cavaleiro, faz favor. Finalmente eu encontro um homem trabalhador. Finalmente eu vejo um homem sem vara de pescar. Escuta, o senhor quer ganhar uma notinha pra me ajudar aqui com essa mala? Como? Você não tá vendo que eu vou cavar a terra? O senhor vai pra roça. Que roça? Eu vou cavar a terra, pegar minhoca pra pescar.